Bom, o antigo Espetinhos aqui da Vila Maria, agora é Cabana Espetinho Vila Maria, no mesmo local de sempre, né? Aqui na Sebastião Goberto, no Posto Shell, olha só, esse mês, na Copa do Mundo, nos Jogos da Copa, você vai conferir um telão de LED que o Marcelo instalou aqui, dá uma conferida na tela. Um super telão de LED pra você, com muitas polegadas pra você assistir aos Jogos do Brasil e outros jogos também. Bem, lembrando, Cabana Espetinho Vila Maria, tem pra você 10 tipos de Espetinhos a R$ 1,99. E atração a semana toda, tá aberto de terça a domingo, terça-feira você confere moda de viola, quarta tem aquele pagode sensacional, quinta e sexta sempre uma atração diferente. No sábado, sábado tem Rádio Galena e domingo, pagode aqui no Cabana, você não pode perder, hein? Sebastião Goberto aqui no antigo, no mesmo Posto Shell, no antigo Espetinho que você já conhece. Então não perca mais tempo, traga a família, traga os amigos, venha se divertir no Cabana Espetinhos aqui da Vila Maria. Lembrando, 10 tipos de Espetinhos a R$ 1,99. Uma delícia, um lugar amplo, um lugar super confortável pra você fazer aquele rapial com os amigos. E assistir aos Jogos da Copa do Mundo nesse telão de LED, só aqui no Cabana Espetinhos Vila Maria. Perde tempo não, corre pra cá, vem.